Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já há muito tempo que não fazia aqui um vídeo no YouTube, então eu sei que muita gente tinha saudades minhas, eu sei, eu sei. No vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês como é que foi a minha primeira cirurgia plástica. Fiz uma mastopexia periareolar, mas já vou explicar como é que eu cheguei a essa conclusão, como é que é que eu escolhi e tudo isso. Para quem me acompanha sabe que eu estive grávida de setembro de 2017 a maio de 2018, portanto não é o mês de gravidez. E engordei mais ou menos 22kg, depois também amamentei até setembro do ano passado e tudo isso influenciou esta minha decisão. Em setembro do ano passado eu deixei de amamentar e senti que realmente muitas coisas mudaram e que me deixaram muito inseguras e aquilo que aconteceu comigo e que acontece com algumas mulheres foi a perda de massa mamária. Portanto, a minha pele esticou, eu engordei 22kg, depois com a subida do leite também a pele aumentou ainda mais e assim que deixei de amamentar aquilo que aconteceu foi que fiquei com pele, mas perdi massa mamária e perdi ainda mais do que o que tinha antes de engravidar. Eu senti-me super desconfortável com isso e não foi muito fácil, foi mais uma das coisas que me incomodaram no meu pós-parto. Aquilo que eu pensei em relação a esta zona foi mesmo o facto de uma vez partido, uma vez vazio e com excesso de pele, muito dificilmente volta ao lugar de uma forma gradual e natural. Esta foi uma coisa que eu comecei a pensar mais ou menos em novembro do ano passado, se queria fazer a intervenção cirúrgica já, se não queria. Comecei a pesquisar alguns médicos em Lisboa. Fiz muita pesquisa tanto de médico como de tipos de cirurgia que existiam para tratar. O meu problema, eu tinha uma coisa que eu fiquei a conhecer que é uma coisa que se chama a petose mamária, que é quando o peito cai, portanto eu fui ver várias maneiras de tratar esse problema. Encontrei algumas clínicas, eu cheguei a marcar consulta numa clínica onde eu não fiz o procedimento, que não acho muito simpático estar a dizer onde é que eu fui. Os resultados que eu queria não eram bem o tipo de trabalho que eu normalmente fazia, eu queria um resultado mais natural, sem ficar com esta parte aqui de cima muito vincada, queria uma coisa muito soft, portanto não adorei esse primeiro médico, apesar de ter sido super simpático comigo e isso tudo, mas não me identifiquei tanto com o trabalho desse médico. Foi então que depois uma amiga minha me falou da Dra. Luísa, que tinha feito um procedimento lá há muito pouco tempo. Pesquisar no site da Dra. Luísa, fui ver alguns antes e depois e houve um tratamento em particular que a Dra. Luísa tinha que me chamou muito a atenção. Tinha muito medo de fazer com a mastopexia em T. Se fosse a única alternativa, eu iria adiar esta mastopexia em T para, se calhar daqui a 10 anos ou se calhar daqui a 5 anos. Eu não queria mesmo muito passar por este tratamento, então eu gostei muito de um resultado que a Dra. Luísa fez, que era uma mastopexia periareular, em que a Dra. conseguiu basicamente tirar o excesso de pele à volta da orelha e reduz também o tamanho, porque estava um pouquinho grande, dada a amamentação. O que me chamou a atenção foi a Dra. por ter conseguido fazer um levantamento da mama só através de uma pequena cicatriz à volta da orelha. Eu pensei, há esperança para mim, se calhar não tenho que fazer a mastopexia em T invertido, que era uma coisa que me deixava muito desconfortável, porque basicamente, quando se pensa em fazer uma mastopexia em T invertido, temos que pensar que basicamente aquilo que vamos fazer é deixar de ter o peito caído, mas passar a ter uma cicatriz. E também não apetecia isso, portanto, marquei entretanto uma consulta com a Dra. Luísa Magalhães Ramos. Isto já tinha eu visto todos os instastories da Dra. Luísa, já tinha visto todos os highlights dos antes e depois de tudo, da mommy makeover, da mastopexia, de tudo aquilo que a Dra. tem. E inspirou-me alguma confiança também, porque já tinha tido algumas amigas que não são conhecidas, amigas realmente que já lá tinham ido. E ainda por cima, uma delas tinha acabado de fazer uma homoplastia de aumento, acho que é assim o termo. Tinha acabado de fazer, tinha adorado, disse, marca na Dra. Luísa, vais adorar, vais ser espetacular. Vês logo a marcação e vês as imagens em 3D, como é que vai ficar, explicam-te tudo, todas as dúvidas que tem, e lá, 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 lá. Então, eu marquei na Dra. Luísa. Eu não sei explicar, mas eu adorei tudo desde o início. Quando chegamos logo na recepção, elas são super simpáticas. Fui para uma salinha em que uma enfermeira nos explica tudo, tudo aquilo que é os tipos de cirurgia, o tipo de implantes, todas as dúvidas que nós tínhamos. A Dra. tem um programa que é das únicas, ou a única clínica em Portugal que o tem, que basicamente faz uma fotografia assim em 3D, do antes, e depois, consoante aquilo que nós queremos fazer, conseguimos visualizar logo como é que vai ficar, mais ou menos. Fotografia em 3D, blá, blá, blá. Vou falar com a Dra. Luísa, e a Dra. Luísa explicou-me que eu não precisaria de fazer a Mastopaxi em T, invertido, e que era super tranquilo fazermos o levantamento só periareolar, porque eu não queria aquele efeito de maminhas aqui assim, no pescoço. Fiquei uma coisa muito natural, muito subtil, aliás, tipo, quase nem se nota, se não quisesse dizer, não diria. Eu não sei se, entretanto, vocês viram os meus stories ou não, mas eu fiz um insta-stories a explicar o porquê da partilha, porque é que eu decidi partilhar, porque eu acho que é cada vez mais importante haver esta transparência com os nossos seguidores, porque não seria verdadeiro eu dizer que... dizer não, aparecer impecável e dizer que era tudo natural, porque não foi. Por isso foi assim que eu falei com a Dra. Luísa. A Dra. Luísa foi muito querida, explicou-me também tudo, foi super simpática, explicou-me os tipos de próteses. Eu disse à Dra. Luísa que queria um aspecto mais natural e tinha a ideia de que queria o formato gota e a Dra. Luísa concordou comigo, porque depois é o médico que avalia isso mesmo, se é em gota, se não é, dependendo do aspecto que nós queremos que tenha e eu quis o formato em gota para não ficar muito alto aqui, para não se ver logo esta passagem aqui. Nessa mesma fase explicou-me que eu não iria precisar de colocar atrás do músculo e eu fiquei mais descansada, porque já me falaram que por trás do músculo dói um bocadinho mais, mas no meu caso não foi necessário colocar atrás do músculo, que me deixou muito tranquila. Mas em santo marcámos a cirurgia para fazer as análises, é preciso fazer um monte de análises e não vou negar que eu fiquei muito nervosa, apesar de saber que estava bem entregue, eu fiquei muito nervosa, porque não deixa de ser uma cirurgia, não é? E comecei a ponderar até que ponto é que eu preciso mesmo de fazer isto e sequer mesmo. portanto, eu estive muito perto de desistir, porque eu estava cheia de medo. Atrás não me arrependo de nada. Então, no dia da cirurgia, aquilo que acontece, basicamente, não é nada de mais, nós justimos aquela batinha azul. Bem, cá estou, estou muito nervosa e ansiosa. Eu tenho esta roupinha linda, parece que vou ter um bebê. Foi a última vez que estive assim, na verdade. Pronto, e agora vou falar com a doutora Luísa, antes de tudo. Estou cheio de borbulhas. Puseram-me o soro no braço e adormeci. Quando acordei, já tinha sido a operação, portanto, eu não senti nada. A única coisa que me deu foi eu pôr aqui o soro, mas super tranquilo. Já acordei, estou muito bem. Estou muito feliz. Pronto, não me dei nada. Isto. Quando eu acordei, depois da cirurgia, aquilo que eu senti foi que tinha dormido imenso tempo. Sabem quando acordam à uma da tarde e se deitaram, tipo, sei lá. Sei lá, quando se dorme muito tempo, eu senti essa coisa ao acordar. Foi super tranquilo. Depois fui para casa e agora, aquilo que a maior parte das pessoas me pergunta em relação ao pós-operatório é se doeu. Isto varia muito de pessoa para pessoa. Varia de como é que vocês eram antes, de como é que vocês pretendiam ficar. No meu caso, eu tinha excesso de pele, portanto, a dor da pele a esticar, eu não tive. Eu dormi durante mais ou menos uma semana e meia, sempre sentada. Isso foi o mais chato. Dor nas costas. Eu lembro que senti muitas dores nas costas. Não acondicionada demais. Obviamente que não conseguia levantar os braços, tipo, até aqui. Foi o máximo que eu conseguia, mas tive sempre que ficar com os braços mais para baixo. Isto na primeira semana. Os braços mais para baixo. Não pude pegar na Madalena durante um mês. Eu acho que isso foi o que me custou mais. Foi não poder pegar na minha filha no meio disto tudo, mas eu já sabia que não ia poder pegar, portanto, já ia mais mentalizada. A primeira semana foi aquela mais complicada, mesmo sem complicações algumas, porque não mudou mesmo nada. Durante um mês inteiro, é preciso usar um sutiã específico, que é com colchetes aqui à frente. Durante 15 dias tem que se usar, eu usei pelo menos uma faixa aqui, para a prótese encaixar no sítio certo. Eu operei dia 27 de Fevereiro, e já fiz um mês e quase um mês e meio de pós-operatório. A minha pele ainda se está a regenerar. Tenho que usar um creme durante o dia, três vezes ao dia, e tenho que usar um creme todas as noites também. Agora, aquilo que eu tenho que fazer é comprar sutiãs novos, porque os meus sutiãs antigos deixaram-me servir, porque além de eu ter feito o levantamento da mama, eu fiz também o levantamento com prótese. Usei, fiz uma mastopexia periareular com prótese, porque lá está, o peito como tinha esvaziado, precisou de alguma coisa para encher. E agora, respondendo a algumas das vossas dúvidas, que eu pedi que vocês colocassem no meu Instagram. A pergunta que mais me fizeram é se eu vou poder amamentar. E a resposta é sim, posso amamentar depois desta cirurgia. Outra pergunta que me fizeram é porque é que eu fiz já e não esperei pelo meu último filho. E aqui, em relação a este tema, eu pensei bastante também sobre isto, se fazia já ou depois. Mas a verdade é que eu não sei quando é que eu vou ter o meu próximo filho. Não sei se é no próximo ano, se é daqui a três, daqui a quatro, daqui a cinco, ou daqui a seis anos. Eu não faço ideia. Eu acho que isto me ia deixar um bocado insegura. Portanto, eu resolvi tratar do problema já. Também me perguntam muito se, depois de fazer esta cirurgia, se o peito pode voltar a cair. E claro que pode voltar a cair. É impossível não cair nunca mais na vida. É gravidade, malta, idade, as coisas caem, descaem. Portanto, a cicatriz. A cicatriz fica uma coisa muito fininha à volta do mamilo. Muito fininha. Mas a minha cicatriz de arte ainda está a regenerar. Depois, qual o preço? O preço varia muito de pessoa para pessoa. Não é que eu não queira dizer quanto é que foi, mas basicamente se vocês puserem o formato em gota é mais caro. Se puserem o formato em bola é outro valor. Se for uma mastopexia é uma coisa. Se for uma cirurgia de aumento é outro valor. Portanto, marquem uma consulta. Liguem para a doutora Luísa, para a clínica Luísa Magalhães Ramos. Tirem as vossas dúvidas. Marquem uma consulta porque não custa mesmo nada e vocês tiram as vossas dúvidas e eu acho que não se vão arrepender se vocês estiverem a pensar, se tiverem passado por uma de vidas como eu e se tiverem a ponderar fazer a mastopexia. Não sei, eu não me arrependo mesmo nada, mas pensem e ponderem muito bem. Marquem uma consulta e logo vem. Os meus receios. Eu, é uma estupidez, mas eu achava que eu podia, sei lá, morrer. Depois, não acordar nunca mais da anestesia, mas eu fiz todos os exames para ver se estava tudo bem comigo. Portanto, não havia indícios nenhuns de que isso pudesse acontecer, por isso é que avançámos com a cirurgia. Quantos mililitros é que eu coloquei? A minha prótese foi uma prótese em gota, deu de 275 ml, mas isto varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que não precisam de uma prótese de 275 ml, há pessoas que precisam muito maior, depende também aqui da nossa caixa toráxica. Eu sou muito estreitinha, portanto, eu provavelmente não aguentaria uma coisa muito maior que esta. Outra pergunta é se é preciso fazer uma revisão após X anos. E é possível que seja necessário, mas lá está, varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que podem ter alguma retura, há pessoas que podem não ter. Convém sempre fazer um acompanhamento. A doutora Luísa, na clínica, faz um acompanhamento. Pode ou não ser necessário remover e aplicar. E foi basicamente esta a minha experiência na doutora Luísa Magalhães Ramos. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu gostei de toda a equipa, mesmo. Foram todas muito queridas, foram espetaculares comigo. E basicamente foi isto que aconteceu. Se vocês tiverem algo mais ouvido, marquem uma consulta na clínica. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e vemos-nos no próximo. Beijinhos!